Os castings são todos iguais? Quanto mais você vai fazendo, mais você vai estar preparado para o próximo? Tem como ir pegando um macete? E aí? O que vocês acham? Oi, gente! Eu me chamo Diego Negreiros e esse é mais um vídeo da nossa série Quero Ser Modelo. Eu vim falar um pouco sobre os castings. Gente, os castings é basicamente como se fosse recrutamento de seleção. Para um papel, para um job. Antigamente, eu não sou dessa época. Nessa época, eu nem tinha vontade de entrar nessa área, nessa carreira de modelo. Que era tudo presencial, aquele monte de gente fazia uma fila e desfilava na frente dos... Como se fosse os jurados, né? Aquela avaliação, que às vezes não respondia no mesmo dia. Às vezes era longe da sua casa, aquela coisa toda. Aí, veio a pandemia. Começou a ser muito digital. É tanto que hoje, é praticamente tudo digital. 2021, quando eu comecei a entrar nessa área, eu participei de um casting presencial. E o resto foi tudo digital. E nesse digital, eu tinha que ficar fazendo umas coisinhas que eu já vou falar aqui para vocês. Assim, um casting era como se fosse uma espécie de uma dancinha. Era como se fosse uma dinâmica. Uma dinâmica lá, tal, 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 tal. Parecia que era tudo uma diversão, mas estavam sendo observados, né? Fazia, tipo, uma dancinha. Aí, depois tinha uma dinâmica. Tinha que ficar repetindo aquela palavra que o outro falava. Inclusive, no workshop agora que eu participei, curso de figuração e de modelos, fez uma dinâmica parecida, né? Você meio que ia decorando o que a outra pessoa ia falando. Então, a gente fazia umas dancinhas, aquela coisa toda. Aí, era uma marca... Era uma coisa alimentícia que a gente ia fazer. Eu não lembro muito bem. Ia ser uma propagandinha rápida, assim, que a gente ia estar dançando. Passei? Não. Aí, você fica tentando fazer contato com as pessoas ali, né? Ai, você passou, eu não passei, o que eu fiz de errado? Ai, meu Deus. Aí, teve o próximo casting. Da mesma agência, só que ele era digital. Aí, abriu a tela lá, o Zoom. Aquela plataforma. Aí, tava cinco pessoas. Aí, fica uma espécie de uma psicóloga lá, falando umas coisas pra gente. Era uma empresa de eletroeletrônicos. Que tem um monte de coisa. Tem eletrodoméstico, bem famosinha aí. Nessa época, eu tava com a cara cheia de acne. Ai, meu Deus. Enchia a cara de base. Daí, pode disfarçar. Então, eu não cuidava muito assim da minha pele. Ixi, eu fazia umas coisas que tá errado. Aí, tá. Aí, faz umas perguntinhas pra gente. Parecia no teste psicológico. De triângulo, de círculo. Faz umas perguntas lá, meio que óbvias. Que você fosse desenhar uma casa. Que você desenharia primeiro. O que é tecnologia pra você. Algumas coisas assim dentro do lixo. Aí, não sei o que acontecia. As pessoas iam assumindo lá. Iam sendo excluída. Aí, depois, eles agradeceram tudo. Esse job eu não passei. Também. Eu acho que foi por causa de acne. Eu tava com muita acne. Gente, era surreal. É tudo que hoje eu faço várias coisinhas. Depois eu faço um vídeo mais falando o que eu uso. Certo. Aí, depois teve um outro job. Que também... Job. Casting. Que ele era online também. Como que funcionava. É... A gente ficava trocando informações com a pessoa. Como se fosse parecendo um joguinho. Isso aí foi um vestuário. E meu colega minha passou. Cachezão. Cachezão. Aí, a gente trocava lá umas peças. Lá, ia trocando. Como se fosse trocando de roupa. Sabe aqueles aplicativos que você vai colocando roupa nas pessoas? Enfim. Era algo assim. Gente. O que eu quero estar trazendo pra vocês? Um cast nunca é igual ao outro. Nunca. Nunca. Às vezes, você participa de um. Você fala assim. Ai. Dessa vez eu vou ser mais tímido. Vou ficar mais na minha. Porque eu não passei naquele. Ai, você fala assim. Ai, eu não passei. Ai, então. Eu vou começar a ser mais dado. Vou me jogar. Vou querer me aparecer. Vou fazer graça. Pra ver se me notam. Também não é. Então. Cada um tem um perfil. Então. O que compensa? Ser você mesmo. Não adianta a gente tentar criar um personagem. É meio que clichê falar isso. Mas é a realidade. É igual quando a gente cria vídeo. Pra tentar entrar em reality. Pra BBB mesmo. Muitas pessoas falam aquele monte de coisa. Chega lá na casa e não faz nada, né? Mas basicamente. É isso, gente. Um cast nunca é igual ao outro. Então. Quando você for pra um cast. Fazer um cast. Esquece meio que tudo que você fez do outro. É meio que. Não tem como apagar a nossa memória. Mas tipo assim. Vai de coração aberto. Vai tranquilo. Se joga. E sejam vocês mesmos. Mas é isso. Basicamente. Um cast nunca é igual ao outro. Compensa ser autêntico. Sempre. Beijo. Te vejo no próximo vídeo.